Meu chapéu de paia Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Chapéu de paia E um lenço no pescoço Um cinto de couro grosso Mulher e cavalo bom Um ranchinho Lá na beira do caminho Uma viola de pinho Pra alegrar meu coração Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Que veio do Ceará Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Uma espingarda Uma espingarda Uma trela de cachorro Pra caçar naquele morro Que tem caça como queiro E nos domingos Visto meu terno riscado Caminho pro mercado Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Chapéu de paia Um lenço no pescoço Um cinto de couro grosso Mulher e cavalo bom Um ranchinho Lá na beira do caminho Uma viola de pinho Pra alegrar meu coração Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia Que veio do Ceará Meu chapéu de paia Que é pro sol não me queimar Meu chapéu de paia